Bom, acabei de receber a maquininha Point Smart nova, que o Mercado Livre trocou, trocou o chip da TIM também, enviou com o chip da Claro. Liguei a maquininha pela primeira vez, né? E vou testar agora o que apareceu. Há uma atualização de sistema disponível. Observe que o processo pode levar alguns minutos. Então, vou atualizar. Vamos ver. Apareceu 4G ali em cima, né? Eu gostei que veio 4G. Vamos ver se a máquina funciona agora, né? Vamos ver se funciona o chip de dados dela. Então, ela está atualizando. Por favor, aguarde. Estamos atualizando o sistema. Bom, apareceu seu aviso, né? Que bom. Olá, que bom. Olá, que bom que você já está com a sua Point Smart. Você pode aceitar as principais cartões com chip, tarda magnética ou aproximação. Você também pode cobrar com QR Code. O dinheiro das vendas cai para a sua conta Mercado Pago. Use-o como quiser. Bom, enfim, né? Vamos começar, então. Conectar Wi-Fi ou conectar 4G. Bom, vou conectar o 4G que eu quero que ela funcione em qualquer lugar onde eu estiver. Qualquer lugar na rua, por exemplo. Escaneia o código QR pelo aplicativo do Mercado Pago para iniciar a sessão. Bom, eu irei fazer isso.